Oi gente, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui com mais um tutorial e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o aplicativo Arroba Voice. É um aplicativo que você pode ler livros, você pode ler textos e você pode ler até páginas da web. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que utiliza. Tela inicial, botão, vão ter três, pesquisar. Eu estou aqui na tela inicial do celular, certo? E eu vou aqui entrar no WhatsApp. Entrei aqui no WhatsApp e eu vou entrar aqui no contato que tem um link do Drive. Pronto, eu entrei aqui no contato. Vou procurar aqui um link de uma pasta do Drive. Eu vou varrendo da esquerda para a direita, para que eu possa encontrar. Pronto, está aqui. Pronto, eu vou dar dois toques aqui em cima desse link. Pronto, agora eu vou varrer da esquerda para a direita. Política Educacional 2021,1 Nessas opções Classificar por nome, 1 de 11 Ver como grade, botão Underscore, Underscore, Politica e Planejamento Educacional, Underscore, Sofia, Underscore, Lerte.pdf Pdf, compartilhado, última modificação, 19 de maio, 2 de 11 Pronto, Política e Planejamento Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma varrida da esquerda para a direita Mais ações para o Underscore, 1, Underscore, Politica e Planejamento Educacional, Underscore, Sofia, Underscore, Lerte.pdf Botão E mais ações aqui, eu vou dar dois toques Underscore, Underscore, Politica e Planejamento Educacional, Underscore, Sofia, Underscore, Lerte.pdf E vou selecionar E vou selecionar a opção Abrir com Tornar disponível a Copiar link Fazer uma cópia Enviar cópia Abrir com Pronto, abri com Quando eu der dois toques aqui Eu já configurei para abrir diretamente no Arroba Voice Mas se você instalou pela primeira vez Vai aparecer Abrir com Aí vai aparecer as opções Arroba Voice E outros aplicativos que você tenha Mas aqui, como eu já configurei Já vai abrir direto Já vai cair direto no Arroba Voice Então eu vou dar dois toques aqui em cima Drive Arroba Arroba Só uma observação Aqui eu estou dando dois toques Ok, eu estou usando o leitor de tela Mas você que enxerga Você não precisa dar dois toques Basta você dar um Pronto, entrou aqui no Arroba Voice Eu vou varrer da esquerda para a direita agora Verifique as opções acima Aê Restaurar padrões Abrir arquivo Botão Abrir arquivo Botão Dá dois toques aqui Teclado numérico oculto Arroba Voice Tá vendo? Já está fazendo a leitura Agora eu vou varrer da esquerda para a direita Para mostrar algumas opções para vocês Para mostrar algumas opções para vocês Um pouquinho Uma ideia é só você varrer da direita para a esquerda Da esquerda para a direita E voltando aqui Distrava Entre política Planejamento e legislação educacional Configura Virgula Tio Quero carregado ou limpar E quatro Qual a importância da legislação para E o planejamento e a política educacional Reproduz Tio Em reproduzir pausa Continua ou dá uma pausa na leitura Agora se eu tiver aqui em cima de reproduzir pausa E varrer da direita para a esquerda Se eu der dois toques aqui em anterior Eu vou retroceder no texto Olha só Sentença noventa e três Sentença noventa e dois Sentença noventa e um Sentença noventa Eu vou recuando no texto Sentença oitenta e nove Aí eu vou rodar a esquerda para a direita Reproduzir pausa Botão Reproduzir pausa Dei dois toques aqui em reproduzir pausa Aí eu vou rodar a esquerda para a direita Avançar Botão Avançar Aqui é se eu quiser já avançar no texto Olha só Eu dou dois toques aqui Sentença noventa e oito Vou dando dois toques Sentença noventa e nove Sentença cem Sentença cento e um Sentença cento e dois Sentença cento e três Reproduzir pausa Botão Tô dois toques de novo Reproduzir pausa Avançou Eu também posso fazer esse mesmo procedimento Durante a leitura Olha só Anterior Agora eu recomendo que você faça esse procedimento dando uma pausa na leitura Fica melhor, fica mais fácil E mais rápido Pra avançar também da mesma forma Reproduzir pausa Outra L Esse aplicativo de vez em quando ele dá umas travadas por conta dos anúncios Tá gente Mas aí como eu falei lá no início Vai varrendo da esquerda para a direita Da direita para a esquerda que vai destravando Só gente que esse aplicativo ele só lê se for texto Se for PDF imagem Se for aqueles PDFs que tem imagem de um texto Ele não lê Eu vou mostrar para vocês Agora como ele reage quando ele encontra um PDF imagem Eu vou sair desse arquivo aqui Voltar, botão Drive Eu vou procurar Pronto Esse arquivo aqui Eu vou dar dois toques aqui Eu vou fazer o mesmo procedimento E vocês vão ver que esse arquivo aqui Ele é um PDF imagem E o arroba voice não vai ler Copiar link Fazer uma cópia Enviar cópia Abrir com Abrir com Vou dar dois toques aqui Olha só Arroba voice Arroba voice Arroba voice allowed reader na parte superior Arroba voice na parte inferior Vamos esperar um pouquinho O arroba voice abriu por padrão um arquivo do tipo Application PDF Se você preferir ser perguntado qual aplicativo Usar para abrir esse Pressione o botão Limpar padrões Abaixo Fora da lista Arroba voice allowed reader Exibindo teclado numérico Configurações da importação de texto em PDF Editando 0,1 Caixa de edição Pronto, agora eu vou varrer da esquerda para a direita Abrir arquivo botão Abrir arquivo botão Vou dar dois toques Olha só Teclado numérico oculto Arroba voice Lista de leitura Botão Você está vendo como não lê? Buscar Lista de leitura Botão Mostrar, ocultar, confirmar Avançar Botão Reproduzir pausa Botão Reproduzir pausa Eu vou dar dois toques aqui para vocês verem Tá vendo? Não lê Posso dar dois toques várias vezes aqui Mas ele não vai ler Ó Não lê de jeito nenhum Então Esse aplicativo Ele infelizmente tem esse Esse probleminha aí Não lê Mas se o pdf for texto É tranquilo de boa Dá para você utilizar Voltar Botão Drive Mais ações para o underscore Dois underscore Educação e Sociedade Florestan ponto pdf Eu vou mostrar outro Para vocês verem Para vocês Tiverem a dúvida Dois underscore Underscore Educacau Em tempo de trânsito Sofia Underscore Lerte Underscore Viere Underscore Cap Underscore 6.pdf Pdf Compartilhado Última Mais ações Para dois Underscore Dois underscore Underscore Sem marcador Localizar Mais opções Mais opções Tornar disponível Copiar link Fazer uma cópia Enviar cópia Abrir com Abrir com Drive Arroba O varrendo da esquerda Lista para a direita Abrir arquivo Botão Abrir arquivo Vamos lá Teclado numérico Oculto Arroba Voice Lista de leitura Botão Lista de leitura Está vendo? Não leu Buscar Abrir Recarregar Ou limpar Vou na opção De reproduzir Pausa Referência Configuração Menu de transporte Zero por cento Visualização da web Lista de buscar Abrir Recarregar Configuração Menu de transporte Zero por cento Visualização da web Ainda tem também esses anúncios Para atrapalhar aqui Com o fim de cabeça da gente Aí a gente tem que ir voltando Da direita para a esquerda Configuração Referência Recarregar Abrir Buscar Lista de leitura Mostrar Avançar Botão Reproduzir Pausa Botão Pronto Está aqui Reproduzir Pausa Vamos lá Você está vendo? Não lê nada Não lê Nada Você viu que o primeiro arquivo que eu mostrei aqui leu bem direitinho Mas esses dois últimos infelizmente não Então agora eu vou sair daqui Voltar Botão Tela Drive Voltar Botão Drive Tela Voltar Botão Meu Drive Voltar Botão Tô saindo daqui agora da pasta do Drive Saindo agora do WhatsApp Tela inicial Botão WhatsApp Voltar Botão Lunter 3 Pesquisar Agora eu vou mostrar para vocês É como ler uma página da web Com esse aplicativo Tá Então eu vou fazer aqui uma pesquisa no Google Vou varrer aqui da esquerda para a direita Pesquisa Google Google Abrir o menu de contas Pesquise Pesquisa por voz Botão Pesquisa com câmera Botão Deixa eu ver aqui Pesquisar Guia 3 de 5 Botão Coleções Guia 4 de 5 Não Acho que eu vou ter que entrar no Google Voltar Peraí Desculpe As minhas falhas Tá gente Que o celular também tá A memória tá cheia Ele tá um pouquinho lento Lista de aplicativos Botão Youtube WhatsApp Sing Vamos lá Vou varrer Tô na tela inicial Vou varrer da esquerda para a direita de novo QR Code Chrome WhatsApp Gmail Uber Youtube Configurar Facebook Lista de aplicativos Telefone Contatos Pesquisar Pesquisa Google Pesquisa por voz Botão Câmera traseira Self SIGA Sing QR Code Chrome WhatsApp Gmail Uber É gente Eu não tô encontrando aqui Uber SIG Mas é só você Pegar uma página da web E na opção de compartilhar Aí você vai Em compartilhar Com Aí vai aparecer as opções Do arroba voz É só você fazer o mesmo procedimento Que eu fiz lá no drive Tá Eu vou parar por aqui Porque senão o vídeo vai ficar Muito longo Se ficou alguma dúvida Você deixa aqui nos comentários Deixe seu like Comente Compartilhe E se você conhecer Outro aplicativo Que faça a leitura de textos PDF Word É um aplicativo Que seja mais acessível Por favor Deixa aqui nos comentários Também né Deixa aqui nos comentários Também Porque eu só encontrei Esse né Eu só conheço O arroba voice Que ele faz a leitura Mas infelizmente Ele tem algumas falhas Tem a questão do PDF imagem Que ele não lê É Tem também a questão Dos anúncios Que trava bastante Mas é um aplicativo Que dá pra quebrar o galho Dá pra usar Então é isso Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo